10 de janeiro de 2017 A área de churros intensivos da Foz da Márdia Esquerda de Adriana e a Foz da Márdia e o coxinho onde está inserida a APA do coxinho Ainda na APA do coxinho, primeiro encargo deste amanhecer de peixe Ainda está em Natura, os predadores Um passou por aqui, apenas um ou não gostou, foi chamar os amigos e se trata de estar em totalmente Natura Os olhos já estão predados, alguns insetos por aqui 2 ou 3 tipos de insetos circulando sobre ele Um Baiacu Encarado, neste amanhecer